Com muita alegria, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e a proteção e especialmente a saúde. Sim, eu gosto de acentuar a saúde, ainda mais que esse terrível vírus na região de Santa Catarina, também Florianópolis está aumentando muito. Então, também com a proteção e a saúde do Senhor Jesus Passos a todas e todos, com as nossas telespectadoras e telespectadores da TV Primer, também TV São José, quando aqui nós nos encontramos, Padre Pedro e José Keller, para levar a todas e todos mensagem de vida e otimismo, com a palavra e a voz do Padre Pedro, mas especialmente também sob o patrocínio de Carioca Calçados. Eu vou colocar aqui para a reflexão, um pouco já que estamos iniciando o novo ano litúrgico, o que eu falei na minha reflexão hoje de manhã, na rádio, rádio Guarujá de Franópolis, às 6h30, quando todo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h30, e aos sábados, às 8h30, eu dirijo a todos, sem dúvida nenhuma, milhares e milhares de rádio ouvintes, não somente de Santa Catarina, mas também de outros estados e de outros países. Outro dia, outro dia não, no ano passado, o Beto Deschamps, da RDO, me dizia, Padre Pedro, escutei o senhor num dia em Paris, no outro dia em Luxemburgo, e no terceiro dia no hotel na Tcheco-Lováquia. Então, hoje eu coloquei o seguinte, que nós estamos despertando com vida e com saúde para este novo dia. E outros, e outros se encontram cansados e sonolentos, pois trabalharam toda a noite. Refiro-me aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, e ainda também cuidadoras e cuidadores, refiro-me também aos taxistas, aos vigias, e tantas pessoas que passam às vezes a noite em atividades, é cabeceira de uma pessoa enferma nos seus lares, a mãe, ou o pai, ou enfim, uma enfermeira também. Então, especialmente tantas pessoas que estão agora sonolentas, e tantas outras pessoas ainda que estão indo de manhã cedo para suas atividades, para seus compromissos, para suas lutas diárias, e ainda, e para outras pessoas, infelizmente, se encontram enfermos e enfermas nos hospitais, e pior ainda, quando isso acontece nas UTIs. E neste momento também, de manhã, ou mesmo durante o dia, quantas pessoas que, infelizmente, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, se encontram em velórios, derramando lágrimas, chorando por entes queridos, elevando as suas preces, pedindo pelo eterno descanso daquela pessoa, ente querido, que partiu desta vida para a eternidade. Estamos no terceiro dia do novo ano litúrgico, ano 2021. Domingo, exatamente, nós, dia 29, iniciamos este novo ano litúrgico, ou seja, o primeiro domingo do advento. Então, são muitos os que me interrogam, e mesmo ex-alunos, alunos meus no passado, como mestre, como professor, quantos me interrogaram e quantos atualmente me interrogam. Padre Pedro, por que esta diferença? Eu creio que o nosso cinegrafista, que está me acompanhando aqui e tal, Ainda bem que aqui no estúdio, vejam bem, aqui no estúdio, nós temos, nós locutores de TV, temos esta segurança, somente fica o cinegrafista, para, claro, é necessária a presença, mas eu creio que até o nosso cinegrafista, até já saiba, é uma pessoa intelectual, com a sua experiência já de vida, e, por que a diferença entre o ano civil e o ano eclesiástico? A igreja católica deseja colocar, e sempre colocou, essas quatro semanas, vejam bem, quatro finais de semana, chamados as quatro semanas do advento, para que os cristãos, para que os seguidores de Cristo Jesus, para que eles possam, os católicos de modo especial, mas não são somente os católicos, os cristãos se preparem nos seus corações, para a vinda do Cristo Salvador. A primeira vinda foi lá em Belém, nós sabemos, há dois mil e poucos anos atrás, mas, agora, Cristo Jesus, quer renascer espiritualmente, no íntimo de cada um de nós. E como renascer? Espiritualmente. Você, por exemplo, fazendo uma caridade, para os seus semelhantes, então, você está crescendo espiritualmente. E esta palavra, é bom que você também saiba, esta palavra advento, advento, vem do latim, do verbo advenire, advenire, digo melhor. E quem estudou latim, tem diversas pessoas, que nesse momento, sem dúvida nenhuma, estão em sintonia conosco, que um dia estudaram latim. E ainda hoje em dia, há colégios, há locais, onde se estuda o latim. Porque nós sabemos, que muitas palavras, da nossa língua nacional, provém do latim, e provém do grego, por exemplo. Então, quem estuda latim, quem estuda grego, é muito mais fácil, de aprender mais corretamente, e saber também, de onde provém. Provém, por exemplo, suponhamos, caligrafia. Estou usando agora, uma palavra, que proveio, do grego. Então, essa palavra, caligrafia, vem de calós, calós, quer dizer, belo, bonito, e grafém. E também, grafém. O que quer dizer? Letra bonita. Caligrafia. há professoras e professores, e muitas pessoas, intelectuais, que fazem este erro. Por exemplo, a minha caligrafia bonita, ah, meu aluno tem uma caligrafia maravilhosa, ah, esse meu netinho já tem uma caligrafia bonita. Está errado em si. Se é caligrafia, já é bela, já é uma letra. Ah, então, é letra bonita. Ou senão, meu neto tem caligrafia. Calós, belo, e grafém. Escrever, bonito. Escrever, bonito. Bem, e essa palavra, advento, vem do latim, do verbo, advenire, advenio, o presente, adveni, passado, e o adventum, participativo, daqui, do adventum, vem a palavra, para nós, na língua nacional, no português, ou seja, a palavra, advento. Então, especialmente, eu digo isso, exatamente, para que as pessoas, vejam como nós temos, muitas palavras, que vem nos enriquecendo, exatamente, provenientes do latim, e do grego. Eu estava dizendo antes, nós devemos procurar, crescer espiritualmente, prepararmos-nos, no nosso coração, para a vinda, a segunda vinda, do Cristo Jesus, Jesus, mas durante a nossa vida, Cristo Jesus, quer sempre, renascer, dentro do nosso coração, e, ele renasce como? Pelos sacrifícios, pelos jejum, pela caridade, pela visita aos enfermos, e, claro, hoje, também, na visita aos enfermos, devemos cuidar muito, se a pessoa, está, por exemplo, contagiado, com esta enfermidade, devemos evitar, mas podemos fazer, muita outra caridade, sem dúvida nenhuma, colaborarmos, com nossos semelhantes, quem sabe, auxiliar, uma pessoa idosa, e tem tantas ocasiões, rezar um pouco mais, nesse tempo do advento, quem sabe, rezar o terço, por exemplo, eu sempre levo, o terço comigo, e procuro, quando estou viajando, rezar o terço, e, também, em momentos, que eu me sinto, mais, um pouco folgado, que às vezes é difícil, mas, eu procuro, rezar, e louvar a Deus, e você, que está no seu lar, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, procure assistir, pela TV, a Santa Missa, ou alguma boa mensagem, ou a reza do terço, eu sei de quantas pessoas, que, diariamente, assistem, uma ou duas missas, nós temos cinco, no mínimo, cinco, TVs, católicas, que atingem o Brasil, todo, então, podemos, ir acompanhando, isso vai, também, nos dando, mais energia espiritual, vai, nos dando, mais otimismo, e, quantas pessoas, que já me disseram, Padre Pedro, é, exatamente, na mensagem, na oração, que eu, assisto, na televisão, que eu estou, procurando, me, levantar, na, no meu desânimo, muitas vezes, agora, se você só fica, ali, sem fazer oração, sem fazer nada, no seu lar, é claro, que vem tantas, perturbações, na sua mente, que você vai, se prostrando, cada vez mais, você vai, desanimando, na sua vida, você vai, pensando, cada vez mais, nesta, terrível, enfermidade, que, aliás, já são, uns 10, 11 meses, infelizmente, então, procurando, também, fazer pequeninas, mortificações, podemos deixar, de ver, certos, programas, de TV, que, prejudicam, a você mesmo, e, igualmente, também, procurar, também, controlar-se, um pouco, no seu, orgulho, no seu orgulho, na sua vaidade, ou, também, na sua gula, também, há pessoas, que, às vezes, são muito gulosas, certa vez, umas 3, ou 4 senhoras, disseram, padre Pedro, pois é, a gente está, está meio, o zíper, da calça da gente, não, não fecha mais, e, aí, eu disse, vocês não acham, vocês estão comendo, um pouco demais? Eu disse, era numa viagem, claro, tem pessoas, que não sabem, controlar-se, deve-se lembrar, também, naquela hora, de quantas pessoas, que não tem o suficiente, para se alimentar, que passam fome, até fome crônica, e quantas pessoas, que mesmo, no Brasil, e no mundo, morrem de fome, então, sacrificar-se, um pouco, também, na gula, procurar, quem me conhece, sabe, que eu tenho, sempre, o mesmo corpo, o mesmo peso, mas, eu procuro, exatamente, fazer, também, um sacrifíciozinho, também, na alimentação, e, bem, enfim, nós devemos, procurar, então, sempre que possível, de melhorar, cada vez mais, nos aproximar, especialmente, neste tempo, do advento, aliás, se você abrir, a Bíblia Sagrada, está bem claro, em São Tiago, por exemplo, capítulo 4, São Tiago, capítulo 4, o que é que nos diz? A palavra, de Cristo Jesus, é Cristo Jesus, que está dizendo, veja bem, a Apocalipse, São Tiago, capítulo 4, Martó, versículo 8, vamos ler aqui, veja bem, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós, quer dizer, você não pode, distanciar-se de Deus, você precisa, sempre de Deus, e, quanto mais, você se aproxima de Deus, quanto mais, você tem intimidade, com Deus, com seu filho, Cristo Jesus, também mais graças, mais bênçãos, mais favores corporais e espirituais, estão advindos para você, ou ainda mais, se você abrir a Bíblia Sagrada, no livro da Apocalipse, pode abrir lá em casa, agora, você que está lá, está com a Bíblia lá, abra, por exemplo, Apocalipse, é o último livro, capítulo 22, e versículo 11, e o que é que nós vamos ler lá, nesse capítulo 22, versículo 11, veja o que que nos diz Cristo Jesus, Cristo Jesus sempre, e Deus sempre quer, a felicidade, de todos, e cada um de nós, assim como o pai e a mãe, sempre querem o bem do filho, e da filha, mesmo que os filhos, às vezes, se esquecem um pouco, do pai e da mãe, mesmo que os filhos, às vezes, ferem o coração íntimo, do pai e da mãe, pela ingratidão, se lembram, muitas vezes, do pai e da mãe, quando? Quando precisam, de um apoio, do pai e da mãe, quando precisam, um dinheirinho, emprestado, e depois, até se esquecem, desculpe, eu disse, é a verdade, eu sei de caso, esquecem completamente, de devolver, ao menos, a metade, daquilo, que pediram, do pai e da mãe, porque o pai e a mãe, em si, não tem obrigação, de dar o dinheiro, você pediu emprestado, então, devolvo, mas vamos aqui, o que que nos diz aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, veja aqui, vamos ler, diz claramente aqui, mas o justo, aquele que é justo, aquele que é correto, aquele que é honesto, faça a justiça, continue sempre, fazendo a justiça, fazendo o bem, fazendo aquilo, que é correto, e continua ainda, o versículo 11, veja o que que diz, ainda mais, e eu, leia na sua Bíblia também, e o santo, santifique-se, ainda mais, aquele que é bom, procure ser melhor, procure ser mais caritativo, procure olhar um pouco mais, para a pessoa necessitada, esse tempo do advento, é um tempo maravilhoso, para você crescer sempre mais, então, na união com Deus, na união com Cristo Jesus, e mesmo, na união com Nossa Senhora, porque, Nossa Senhora, vai nos encaminhando, para junto, de seu filho, Cristo Jesus, e como terminamos, no sábado, o ano litúrgico, o ano eclesiástico, de 2020, agradeçamos também, a Trindade Santa, a Cristo Jesus, e a Nossa Senhora, todas as bênçãos, todas as graças, tudo aquilo, que recebemos, da Trindade Santa, e veja aqui, nós vamos rezar, esta oração, por exemplo, de ação de graças, a oração esta, que é rezada, no dia mundial, de ação de graças, especialmente, nos Estados Unidos, mas eu tenho também, rezado em diversos locais, onde então, nós dizemos, obrigado Senhor Deus, pelo que me deste, neste ano, obrigado Senhor Deus, pelos dias de sol, pelos dias nublados, como é hoje, de manhã sol, depois dia nublado, até de chuva, pelos dias de chuva, eu escutei outro dia, tem um lugar, lá em Arizona, se não me engano, anos que não chove, meu Deus, como é que vive, aquelas pessoas, mas no Nordeste, e outros países, passa às vezes, meses, meio ano, sem chover, então obrigado, pela chuva, obrigado, pelas noites, tranquilas, e pelas, inquietas, noites escuras, são pessoas, que não conseguem dormir, é, tem muita gente, que passa noites, sem conseguir dormir, cochilam um pouco, já se acordam, né, obrigado, pela saúde, e também, pela doença, a doença, nos dá valor, faz que nós, demos mais valor, a nossa vida, porque a doença, nos vem mostrar, como o nosso organismo, é frágil, aliás, podemos ver agora, por esse mínimo, vírus, derruba, qualquer pessoa, quem devia estar aqui, fazer uma entrevista, é um prefeito, que foi muito honesto, trabalhador, durante quatro anos, eu achei por bem, ele vir aqui, dar uma entrevista, para ver, até servir de exemplo, e ontem à tarde, me telefonaram, para o Pedro, favor, suspender, essa entrevista, pela TV, porque esse prefeito, pegou, exatamente, nesse final de semana, já fez exame, pegou também, esta enfermidade, há tempos atrás, acho que um mês atrás, eu escutei, que já 12, governadores, do Brasil, tinham sido contagiados, por esta enfermidade, então, devemos, procurar também, valorizar também, a doença, e saber agradecer, obrigado, pelas dores, e pelas alegrias, obrigado, por tudo, o que emprestaste, para mim, ó Deus, e depois, me pediste, exatamente, de volta, obrigado, Senhor, pelo sorriso, amável, e a mão amiga, pelo amor, e pela bondade, e doçura, obrigado, pelas flores, pelas estrelas, pelas crianças, e pelas almas, maravilhosas, pelas pessoas, de coração aberto, obrigado, pela solidariedade, pelos estudos, pelo trabalho, pelas dificuldades, e pelas lágrimas, obrigado, por tudo, que me possibilitou, unir-me a ti, mais intimamente, ó Cristo Jesus, obrigado, por tua presença, por tuas palavras, pelas graças, do teu sacramento, da Eucaristia, obrigado, por me teres deixado viver, é uma graça, olha, diariamente, em 24 horas, escutei hoje manhã ainda, são 500 e poucas pessoas, no Brasil, que estavam muito bem, de saúde antes, e de repente, e às vezes, durante, duas semanas depois, ou três semanas, ou dois, três meses, partem para a eternidade, cada 24 horas, e nós aqui, o cinegrafista, eu, o pessoal aqui, claro que nós temos todo o cuidado, com a máscara, e todo, temos que ter um cuidado, aliás, hoje, ainda escutei numa rádio, numa rádio, vejam bem, 30 cientistas, do Rio de Janeiro, unidos, fizeram a baixada, assinado, pediram, que as autoridades, tomassem providência, se não, permitissem essas pessoas, irem se amontoar, se aglomerar, nas praias, ou em outros locais, em clubes, mais isso, mais aquilo, mas é claro, eu tenho dito aqui, na rádio, em qualquer lugar, e continuo repetindo, o único remédio, a única vacina, que nós temos, no momento presente, é o distanciamento social, e o que mais? O uso da máscara, porque você, estando contagiado, você também vai contagiar, outras pessoas, então aqui, obrigado, pela vida, pelo meu viver, obrigado, por me teres criado, para seguir-te, mais de perto, e amar-te, por toda a eternidade, e eu, de modo especial, eu só posso agradecer, como sempre, durante o dia, duas, ou três, ou quatro vezes, agradeci, e continuo sempre, agradecendo, a Trindade Santa, a Jesus, e a Nossa Senhora, pela graça, do meu sacerdócio, quanto é importante, imagina se não houvesse, os sacerdotes, pelo mundo afora, ou mesmo os pastores, de outras religiões, as mais diversas, aqueles pastores, que procuram, ensinar, a mensagem, de Cristo, Jesus, quanto é importante, exatamente, então, procuremos, cada um de nós, valorizar, também, a nossa vida espiritual, e toda pessoa, eu gosto de, porque eu, eu observo, as pessoas, e observo, igualmente, as famílias, as pessoas, que seguem, a mensagem, de Cristo, Jesus, o amai-vos, uns aos outros, em geral, são pessoas, mais felizes, as pessoas, que amam, os seus semelhantes, que amam a Deus, são pessoas, que vão mais alegres, pela vida fora, está comprovando, que eu já falei aqui, vive mais anos, e sofre menos, de menos, enfermidades, quantas pessoas, vivendo, numa ansiedade, numa tristeza, numa angústia, mas, se você olhar, o que falta, um pouco, é, esta união, com Cristo, Jesus, aliás, está na Bíblia, eu abençoo, todas as pessoas, que seguem, os meus ensinamentos, aliás, hoje, também, é o dia, de combate, contra, a AIDS, vejam só, eu já falei, mais de uma vez, quantas pessoas, e no Brasil, e no mundo, estão contagiados, com essa terrível doença, do HIV, ou com doença, sexualmente, transmissível, no Brasil, são oitocentas, e tantas, mil pessoas, atingidas, pelo HIV, pela AIDS, mas, é a medicina, que nos diz, que nos dá, estatística, 89, a 91%, dessas pessoas, se contagiaram, a si mesmas, por meio, do pico, da, aqui, da, vocês sabem, da enfermidade, e tal, ou, mediante a luxúria, mediante o sexo, então, quantas pessoas, que podiam ser saudáveis, ter saúde, não precisam estar no hospital, não precisam ter morrido, precocemente, às vezes, com 20 anos, 30 anos, até antes, por causa, do, da luxúria, então, prezados, e prezadas, telespectadores, e telespectadores, procuremos, e também, nesse domingo, faleceu, lá em Cuiabá, o meu conterrâneo, era o município, de Luiz Alves, com 91 anos, muito querido, Dom Bonifácio, Piccinini, padre salesiano, que foi bispo, sempre trabalhou lá, no meio dos índios, há muitos anos atrás, e veio a falecer, com 91 anos, e também, no próximo dia 8, daqui uma semana, padre Pedro, José Keller, eu, com a graça de Deus, estarei completando, quantos anos de padre? 60 anos de vida, de ordenação sacerdotal, então, eu já agradeci a Deus, e vamos, estamos também, imprimindo o santinho, uma oração, uma mensagem, enfim, uma caneta também, como quando eu fiz 50 anos de feliz sacerdócio, eu sempre digo, vocação acertada, vida feliz, eu não convido para a Santa Missa, das 10 horas, em Coqueiros, na Nossa Senhora do Carmo, e às 19h30, porque não cabem as pessoas, nos distanciam, faça uma oração em casa, pedindo ao Divino Espírito Santo, e Nossa Senhora, que continue a me iluminar, e agora então, despedindo-nos, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado, para o acompanhar, acima de você, para o iluminar, atrás de você, para o defender, de todas as situações difíceis, à sua frente, para apontar sempre o caminho certo, e agora também, a bênção da saúde, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. estaremos novamente, no estúdio, ao vivo, diretamente, no estúdio da TV Prime, na próxima, quinta-feira, das 14h30, às 15h, tomem com fé, esta água. – Sous-titrage ST' 501, Legenda Adriana Zanotto